Vamos lá, guys. Estamos na Bélgica. Vamos fazer o nosso profitezinho, como a gente sabe. TSGol.net, 900 dólares e 900 bonus points. Falenzão. Falenzão, agora você já pode me dar uma faca, tá? Falenzão, agora você já pode me dar uma faca. Falão, ainda não fala francês. Falei francês. Muy bien. Muy bien é espanhol. É, a gente mistura, né? Guys, 1.200 dólares. Lembrando, quem quiser depositar aqui no TSGol.net, cupomking, 40% de bônus no depósito, tá? 40% de bônus, você ainda participa do sorteio mensal de 10 facas no valor de 17 mil reais. 5 baionetas e 5 M9s. Guys, talon fade. Eu vou nessa talon fade com 3%, velho. E eu vou só nela. De 60 em 60 dólar. Vamos. Talon fade, irmão. Talon P&D. Depois você passa a técnica que você tá usando, careca. Que tá funcionando. Tá bonitão hoje, hein? Eu não entendi se você zoou com a minha cara. Ou se você tá falando sério. Eu não entendi muito bem, não. Atalon veio, clã! Atalon veio! Atalon veio! Vamos aí, ó. 3% papito. Chama ali. Já vamos pegar aqui, ó. Um erro. Ah, não tem importância. Não quero trocá-la, não. Eu quero ela. Pode deixar ela quietinha aqui no inventário que eu quero ela. Eu sou o paciente. Primeiro profite em solo belga, papito. Lembrando, guys, quem quiser depositar aqui no TSGol.net, usa o cupom KING que você ganha 40% de bônus e ainda participa do sorteio mensal. Agora eu vou depositar mais um cadinho pra pegar a Pandora. Eu quero pegar essa fade aqui. E, guys, daqui a pouco tem major. Eu tô animado demais pra ir no beijo. Vocês querem que eu faça vlog no major? Então usa o cupom KING no TSGol.net que vai ter. Usa o cupom KING que vai ter, mano. I've been on go since a kid. Now I got us full of kids. Yeah, I keep running and you sick. Keep making that money flip. I've been on go since a kid. Now I got us full of kids. Yeah, I keep running and you sick. Keep making that money flip. Way up. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. That went way up. Bend that mouse to feed. I pray that check flow stay up. All of my bros...